O pastor Ezequias pode ter cometido uma imprudência, um momento de emoção no seu fervor espiritual, na sua compaixão de ministrar sobre as pessoas, de alertar as pessoas, de ser usado por Deus, pode ter havido um desequilíbrio emocional e ele falou o que falou. Não se cumpriu? Certamente o homem de Deus, se não se cumpriu, porque até onde eu posso ver, pelo menos aqui na nossa região, não se cumpriu. Mas eu não sou o dono da razão e eu não sei de tudo e eu não tenho interesse de querer saber tudo. O apóstolo Paulo diz que ninguém queira saber além do que convém. Então, na nossa região, pelo menos, está tudo em paz desde a madrugada. Se não se cumpriu, certamente o homem de Deus vai cair em si, vai tirar lições disso, vai ponderar. Aí alguém me diz, pastor, e as consequências? Claro que há consequências por causa daqueles que são menos preparados, não têm conhecimento bíblico. E a gente também fica disponível para orientar essas pessoas. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. E eu, pastor, que entrei em pânico, você está ouvindo uma palavra de orientação para lhe ajudar, para lhe abençoar. Aí fica uma outra lição. Muitas das vezes, irmãos, que não se congregam. Seus pastores pregam o ensino, têm culto de ensino. Você não aparece, não gosta de culto de ensino. Estou falando com quem não gosta. Aí, na hora que sai uma questão dessa, você é o primeiro a entrar na questão. Se você estivesse preparado. Andando com a sua igreja no ensino da palavra, talvez você não fosse tão abalado com esta questão. Então, o que é o que eu estou dizendo? Pode ter acontecido que este homem de Deus tenha sido mais tomado pela emoção do que mesmo pelo equilíbrio da fé e do exercício dos dons espirituais. O que eu quero dizer, se houve erro, houve danos, sempre que há danos, há consequências. Mas nós devemos orar pelo pastor Ezequias, por sua esposa, o seu ministério, pedir a Deus, Senhor, ajuda o teu servo, abençoa ele. E em vez de agora só jogar pedra, dizer, olha, nós estamos orando pelo Senhor. Deus lhe dê graça e que...